Olá, amigos do meu canal Magia Cigana. Esse vídeo de hoje é para falar sobre a influência cigana, o que é favorável fazer na sexta-feira. Primeira dica, né? É favorável ir na Magia Cigana, né? Frequentar a gira da sexta-feira. Estou brincando, mas fica o convite. Mas é favorável convidar-se alguém que se quer seduzir para sair. É favorável às reuniões de amigos e familiares. É favorável aos jogos de sorte, principalmente se for sexta-feira 13. Às refeições com peixes e frutos do mar. Aos passeios a cavalo e aos banhos de mar. Na sexta-feira deve-se evitar ingerir carne vermelha, concluir um negócio importante, fechar-se em isolamento ou começar uma dieta. E se você quer saber mais sobre a sua vida, sobre o seu futuro, agende sua consulta com o Baralho Cigano. Nosso WhatsApp é 519728-0478. O meu site é www.magiacigana.net e aí